Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sou Jefferson P.O. 2 Papa Yankee Charlie e você está no canal Manual do Rádio. Pessoal, olha essa belezura que chegou aqui hoje, dia 2 de outubro de 2024, oficialmente, esse aqui é o primeiro Icon ID52A Plus, edição especial de aniversário, 60 anos da Icon. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ser rápido, vou fazer aqui apenas um unboxing, mostrando para vocês como esse rádio vem, né? E a gente liga ele aqui para mostrar um pouquinho, mas vai ter conteúdo aí para próximos vídeos aí. Inclusive, quem tiver dúvida aí sobre esse equipamento, já deixa nos comentários aí as dúvidas que nos próximos vídeos estarei mostrando. Então vamos lá, esse aqui é um versão americana, tá? Made in Japan, 52A é o rádio vendido no mercado americano, que é compatível com as nossas bandas aqui. A caixa é um luxo, né? A caixa é edição especial também, tá? Ele vem lacradinho aqui, ó, com dois lacres, eu já abri aqui para a conferência e agora a gente vai fazer esse unboxing junto aqui para vocês acompanhar comigo. A caixa, ela abre praticamente que nem uma caixa de iPhone, né? Olha lá, ela desloca a tampa assim para cima. A caixa já é um artigo de luxo, viu? Material rígido, né? Papelão duro. E vamos ver aqui o que vem dentro dessa joia, hein? Espuma protetora aí. Olha ele aí. O tão esperado Icon ID52A versão de aniversário. Olha só o detalhe da caixa. Pessoal, eu não gostava de vídeo de unboxing, tá? Nunca fui muito afim, mas hoje eu dou importância ao vídeo de unboxing, por quê? Já comentei em outro vídeo. Às vezes você vai pegar um equipamento usado, de segunda mão aí, e o cara fala, Ah, tá novo, acompanha tudo que tá na caixa, todos os acessórios. O vídeo de unboxing é interessante para você realmente ver o que vem dentro da caixa de um rádio novo. E quando vai pegar um usado, você pode até conflitar aí e falar, olha, teria que vir isso, teria que vir aquilo, não veio. Então ele vem assim, desse jeito, tá? O rádio, eu vou falar para vocês. Eu peguei na mão lá no Japão, vi de perto, vocês viram aí nos vídeos que eu fiz, tá? Só que, na minha mão, parece que ficou mais bonito, hein? Sabe quando o caba feio entra num carro novo? É isso aí, ó. Rádio, na minha mão, ficou bem mais bonito, hein? E eu vou ficar bonito com esse brinquedo. Botãozinho, muita gente criticou, eu achei que até que ficou legalzinho, ó. Um deles é metalizado, o outro preto, mas ele, na verdade, contrasta com o equipamento que tem botões pretos, né? Aqui também botões pretos, corpo metalizado, tá? Aqui também, e quando eu pôr a bateria também vai ficar preto. Muita gente achou esquisito, mas não é, né? Fica legal. Beleza? Então, olha só o formato, ó. Vem aqui moldadinho, você vê que o rádio entra justinho aqui, tá? No... Na embalagem, ok? Vamos deixar ele aqui, quietinho. E o que vem aqui de agrado, né? E que vai diferenciar ele do 52 Plus normal, é a famosa cordinha em couro, tá? Ela é muito bonita, viu, pessoal? É coisa de primeira mesmo, dá pra notar aí que é tipo um artigo de luxo mesmo, ó. Gravado aqui, 60 anos de aniversário, ó. Tá? Aqui ela vem gravada também, o nome Ico, costura em vermelho. É coisa chique mesmo, é bem bonito. Você vê o cuidado dos caras aqui na caixa, ó. Nota que aqui tem um ressalto e aqui é mais fundo, pra que ela fique acomodada perfeitamente aqui no alojamento. Se eu colocar errado, já não, ó, já não fica legal. Então, nota que eles tiveram cuidado aí na embalagem de ser um item exclusivo mesmo, hein? Coisa fina, tá? Então, aqui ele vem desse jeito e aqui abaixo da espuma, né? A gente dá de cara com o manual de instrução, que ele vem pro 52 Alpha e 52 Eco, tá? É manual em inglês, mas pelo jeito ele também vem aqui em espanhol e francês lá dentro. Tá, o papel pra você fazer o registro da garantia. Tá aqui bonitinho, ó, lacradinho. E quem quiser ver aí o que tem de legal nesse rádio, tem a versão em PDF no site da Ico pra baixar. E aqui dentro, tá? Dá pra ver que também eles tiveram cuidado aqui com a embalagem, né? De fazer os recortes pra acomodar as peças aí no tamanho exato. Não vem embalado no plastiquinho como vem nos outros, né? Ó, a bateria, ela vem aqui, ó, sem o plástico. Pessoal, parece piada, mas, ó, bateria made in Japan, né? Feito no Japão. Assembled in China. Como assim? Ela foi feita no Japão e montada na China. Vai entender, né? Mas é isso. Infelizmente, China tá tomando de conta. Mas você vê que a marca ainda tem a preocupação de colocar aqui, ó. Um made in Japan na frente. E não esconde que ela é montada na China. Tá? Bateria original de... 1880 mAh. Essa é a BP272, que acompanha o rádio original. Beleza? E aqui a gente tem o manualzinho da bateria. Papelzinho liso, ó. Papelzinho também bem... Não é aquele papel crespo. Dá pra perceber aqui que é um papelzinho, mas, ó, brilhoso. Tá? Informação aqui sobre a bateria, a temperatura dela. Parâmetros de carga, tá? É isso daqui. Ela vem aqui bonitinho. Aqui a gente tem o alojamento do clipe de cinta. Também, ó. Alojamento. Recorte perfeito pra caber ele ali dentro. Tá? Clipe de cinta normal, pessoal. Icon é Icon. A bateria desse HT, ela serve praticamente em todos os HTs modernos da linha Icon. E no 705, tá? Anteninha vem aqui também. A famosinha 270, né? Vamos ver aqui se a gente consegue focalizar. Olha lá. Icon. FA270C. A mesma antena que já vinha aí no 51, desde sua primeira versão, né? Se não me engano, até o 92 já vinha. 91 já vinha com essa antena. E aqui a gente tem um cabo USB, uma ponta A, a outra C, tá? Porque esse rádio agora ele vem com carregamento via USB-C. Então, esse é o cabinho original que vem na embalagem. E a gente tem aqui também a cordinha básica, né? A cordinha comum. Pra quem não quer usar a cordinha de luxo, né? Vamos dizer assim. Põe uma cordinha comum aí e guarda a cordinha de luxo aí como recordação. Então, a gente tem tudo aqui na mesa, né? Vamos montar. Vou dar uma palhinha pra vocês. Só pra ver como é que fica. Ah, detalhe, hein? O que que faltou aqui, hein, pessoal? O que que faltou aqui dentro dessa caixa? Antes que vocês comecem a reclamar. Ah, um HT de 7 mil reais. Tá faltando isso, pessoal. Nem celular novo vem mais carregador de baterias, tá? Tecnologia agora USB-C, né? Como mostrei aqui. Elimina a obrigação aí dos fabricantes de enviar um carregador de bateria. Então, no 52, primeira versão que não é o Plus, ele vinha um carregadorzinho, BC, 123, alguma coisa, né? SA. E aqui no Plus Aniversário, por vinho comum. USB-C também não tem, não vem mais aí um carregador. Beleza? Então, não adianta reclamar. Celular comprado hoje em dia, novo, é caro e também não vem. Vamos lá, vou dar uma palinha, vamos ver como é que é a tela de boot dele aqui. Ligando, não sei se a bateria vai ser o suficiente. Versão 1.00, hein. A priori aqui, é exatamente igual ao ID52 normal, tá? Não tem uma telinha de boot aqui diferente, né? Eu já tinha mostrado isso no outro vídeo, ó. Vou ligar aqui pra vocês verem. Ó. Só vem escrito 52A Plus. O edição especial de 50 anos, eu tenho aqui, depois eu vou mostrar lado a lado. Quando a gente liga ele, dá no boot aqui o ícone de aniversário, né? Esse aqui não, mas... Ele é muito rápido, mas dá pra ver aqui embaixo que ele tá na versão 1.0. E aqui em cima ele vai mostrar qual é a bateria que eu tô usando nele. Vamos lá. Pausa o vídeo aí que vocês vão ver, ó. Versão 1.0 e BP271272. No mais, exatamente igual ao ID52. Olha o detalhe aqui dele montado. Contrastando as cores, né, ó. Contrastando aqui a cor preto da antena com o metálico. Depois vem a bateria preta. E aqui também a mesma coisa, nas borrachas, ó. Ficou um arlequim interessante. É o que tem pra hoje. E aqui, a grande diferença também, ó. Ele tem aqui carregamento via USB-C, mas... Tem uma entradinha DC aqui, ou seja, ainda suporta o carregador antigo da Icon, né? A entradinha DC. Mas por vir com o cabo USB-C, eles não mandam mais nenhuma fonte. E a gente carrega por USB-C. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha. Comentem nesse vídeo o que vocês querem saber sobre esse equipamento. Que no próximo vídeo aí, quando eu for desbravar esse equipamento aí, a gente vai explorando junto aí os recursos. No mais, é um 52 melhorado, né? Óbvio, tem o plus. E com o tempo aí, a gente vai brincando e compartilhando com vocês todas as novidades que tem nesse equipamento. Beleza? Sou Jefferson, P2 Papa Yanktiar. Você tá no canal do Manual do Rádio. Curte, se inscreve e compartilha.